A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 11 a 18 Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece, eu conheço o pai, eu dou minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio, também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz se haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o pai me ama, porque eu dou a vida para depois recebê-la novamente, Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente, essa é a ordem que recebi do meu pai. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é a festa do bom pastor, o quarto domingo da Páscoa, Jesus que veio para que todos tenham a vida e a tenham em abundância, Jesus que dá a vida pelo seu rebanho, Jesus é pastor, aquele que entrega livre e gratuitamente a vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho que somos nós. O dia de hoje é também uma oportunidade privilegiada para rezarmos nas intenções das vocações sacerdotais e religiosas. A grande matriz para vocações autênticas e verdadeiras é a família. Por isso hoje somos convidados a pedir a nosso Senhor que santifique as nossas famílias, que elas sejam verdadeiras sementeiras de vocações para o serviço do Evangelho. Porque as vocações, eu tenho a certeza, existem, basta que nós aprendamos a cuidar delas, com a nossa oração, com o nosso apoio, com o nosso carinho. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL